Salve galera, beleza? 14k aqui e hoje eu vim filmar aqui o relo do século, pai versus filho. Os caras não cansam, mano. Primeira vez que ganhou? Foi eu. Ô filho aí, ó. Só relo. Com ajuda. Eu não vou ajudar hoje não, galera. Eu só vou filmar. Eu só vou filmar e eu quero ver o relo comendo solto. É murcha versus baruel quadrado. Olha aí os pipão dos caras, só pipa de qualidade. Então acompanha o vídeo aí que eu vou filmar os relo do GF. Eu vou ficar ali perto dele. Não vou dar dica nenhuma. Beleza? Não, não vou dar dica não. Deixa ele se virar no relo. Quero ver o relo dele. Ele tá treinado que eu tô ligado. E acompanha aí, galera. E se você quiser ver a parte aí dos caras lá, que o Neguinho também vai gravar. A parte dele tirando relo. Vou tá deixando o canal deles aí na descrição do vídeo, fechou? É, bora lá. Jefinho já vai erguer aí já. Seu murcha. Tá com linha lisa, Jefinho? Nossa, o pai só vai tomar então. E aí, Jefinho? Não é só os dois. Não é só as vizinhas? É. Já dá uma corridinha aí, Jefinho, pra tirar a rabiola do chão. Vai. Murcha. Ele tá com uns 10, 12 metros de rabiola, se murcha. Ou mais? Ou 15? Tá com uns 15 metros de rabiola aí, Neguinho? Se murcha? Tá com uns 15 metros de rabiola aí, se murcha? Ah, tem mais uma. Deve vir, ó. A pinta de dedo tá aqui, ó. Já pô? Põe no Jereco, põe no Jereco lá, na hora do Jereco. Oi? Na hora do Jereco. Põe aí, galera. O murchão já tá no alto, só tô esperando agora. O cara do quadrado tá com medo, parece. Quer ajuda lá, ô cara do quadrado? Tá suave. Se quiser ajuda lá. É relo numa reta. O primeiro relo eu vou ficar desse lado aqui. É eu, dentro de cozinha. Pra ver qual que vai ser o relo dele. Aqui, ó. O que separa os caras é só essa ponte aqui, galera. Depois. Quero ver o relo começou. Aí, galera, ele falou que não precisa de ajuda, ó. Que ele erga aqui, ó. Ele deixa a rabiola no saquinho ali, ó. Você tem que ensinar o povo lá do YouTube como é que faz pra postar a rabiola no saquinho sem precisar de ajuda de ninguém pra erguer, pô. Aqui, ó. Deixa eu ver pra você ver a fitinha. Parece pra embolar, não parece? Mas eu não desfaço as fitinhas, tá vendo, ó. Se você ver aqui, o bolinho tá certinho. Ah, tá. Você deixa a fitinha. Não, eu só trabalho com os dedos. Só trabalho com os dedos. E vai pôr no dentro da sacola e já era, né? Nada. Depois que acabou... Não vem o bolinho cortado? Eu ponho o bolinho dentro da sacola. Entendeu. Trabalho só com os dedos, fazendo a biola. Tá certo, né? Quem manja, manja. A gente já vai pôr pra gravar, galera. Olha lá, como é que ele gravou, ó. Esse aqui quer gravar um conteúdo pro YouTube aí, não sabe como. Olha aí, ó. Esqueminha, galera. Esqueminha ninja, ó. Ele colou. Você colou? Super bonder, hein? O toque que você me deu. O meu é diferente. Aí quebrou, tá aqui super bonder. O meu é diferente. Eu coloquei o ferrão mesmo. Quando eu peguei um parafuso, coloquei aí. Então, esse aqui também. Só que aí ele quebrou. Aí, super bonder. Aí, tá vendo? Ele coloca lá. Presta atenção, galera, como é que ele faz, ó. Ele já pôs pra gravar. Aí ele coloca ali, ó. Já era. Só dá um play. Aí, põe na cabeça e relo. Aperta o boné ou não? Tá apertado. Já tá apertado já, né? Já tá até bagaçando já. Tem que pôr pra outro. Ou costurar. De um jeito que já fica apertadinho. É uma medida, né? É verdade, é verdade. Tinha pensado isso, mano. Põe aí, põe aí. Põe na cabeça pra mim, vem. Bora pro primeiro quadrado, rapaziada aí. Já segue lá no canal aí. Tá na vão pipa, rapaziada. Olha lá, galera. Os caras gravam vídeo direto de relo. Muito relo lá, né? Mais relo de quadrado. Tudo pipão. Se tiver, né, velho? Tá certo. Se tiver, é reserva lá aí. Olha lá, chinelinha. O setor é sair de Serol, viu? E o jefim de Chileno. Os quadrados é quadrado é do Serol. Olha lá, não tava nem uma récula. O que você para nós é só essa ponte aqui, ó. Ele tá com medo, ele falou. Calma aí. Já virou... Já aconteceu um pequeno... Ele falou que tá com medo. Falou que tá com medo. Jefim. Estica a rabiola aí. Estica a rabiola aí. Pera aí, então. Pronto, já ajudei aqui, galera. Pera aí, ó. É a que embolou, hein? A que embolou, ó. Soltou, soltou. Desbica pro outro lado, desbica pro outro lado. Desbica pra cá, que você não vai pegar na linha do jefinho. Soltou a rabiola? Não, ainda não. Deixa você pegar mais altura, vai enroscar no coqueiro. Desembolou, desembolou. Pode mandar. Pode mandar. Já foi. Ó, cuidado pra enroscar lá no poste. No poste, no poste, no poste, nigga. Agora eu quero ver o relo. Abre pra lá, mano, rei! Tá vendo o sol, galera. Manda a linha nessa direita, vem a ela. Bonitão, vou ficar na frente do poste aqui, que senão tá atrapalhando. Tô sentindo que ele tá com medo. Tô sentindo que ele tá com medo. Correu do relo. Eu falei que ele tá com medo? Tá com medo? Eu vi. Correndo, galera. Toma ainda a rabiola, galera. Agora vai. Eu já vim descendo, galera. Eu já vim descendo, ó. Mas não consigo, galera. É, neguinho. O Jeffio tá querendo que você dá o relo, é? O Jeffio tá querendo que você dá o relo. Vai, Jeffio, aproveita que o dele tá sem força. Vai, galera. Ó. O Jeffio tá passando por cima. Já foi acortado, é parado? Eu acho que alguém tomou, hein, Roberto? Repica. Eu acho que alguém tomou a fumar do relo. Ai, velho. Relão, hein, galera. Vai trazer pra devolver? Não, isso aqui é nada. Isso aqui é nada. Não prometi, gente. Isso aqui é nada mais do que. Roberto. Vai lá ajudar ele, por favor. Vai lá ajudar ele lá, Roberto. Eu não. Vou ficar só vendo o relo. Ele ficou, galera. Vai lá, foi os dois, foi os dois. Ficou trica, Jeffio. Vai boiar o baruel, hein. Olha o chefe lá embaixo, uma loucura, hein. Vamos ver onde vai cair. Pararam. Vai, vai, já. Enrola aí, puxa aí pra erguer outro. Olha os caras tudo pra parar lá, ó. A rabela fica pro alto, o pipa pra cima. O cara não vai parar o baruel, não, tio. O baruel não cai. Aonde? Vai cair aquele ali, neguinho. Lá não, onde a gente soltava a pipa lá no... Olha lá os caras tentando parar lá ainda. Parou, parou, parou. Alguém parou lá. Estão picotando a rabiola toda. Parou lá, maluco, levando. Foi junto, foi junto. Já era, galera. Tem mais um agora, galera, ó. Tem o próximo. Só dá um play. Aí, tá vendo? Poxa, se quiser ver como é que ficou o vídeo lá, eu sei que os caras lá, tá na mão pipas, ó. E vale a pena ali, hein, viu? Com o celularzinho ali, ó. Bora. Ó, é. Quer que eu leve um pouco? Aí, você puxa. Vamos pegar na linha, né? Pra não quebrar. E aí, Marreca. Você vai precisar usar o seu grandão, tá? Monegui, tira a linha aqui, ó. Tá, chilena, tira aqui, ó. Tá na rabiola aqui, tira. Você vai precisar usar o seu grandão, tá? Sozinho você não aguenta, Jeff. Tá vendo a linha azul? Tá. Aí. E aí, ó. Você fez certo, mas saiu errado. Subi mais unha, tudo corte e recorte, galera. Aí. Aí. Ó, Jeff, já tá entrando. Já, vai. Isso aí Agora eu vou lá pro outro lado, viu Vou lá pro outro lado Não, não vou passar não, deve se virar Aí, ó, vim do lado do jefinho aqui Vai pro baixo, arreta e puxa Só pro sério, você vai cortar, pô Você vai murcha, caramba Vai aqui, ó, tenteando por baixo aqui assim, ó Aí na hora que ele for jogar em cima, você arreta aqui, ó Puxa reta E relo no marreco Já pode? Acho que não pega não Vou deitar pra lá já Já pode? Isso aí, vai assim mesmo aí, mas você vai ter que arretar Tipo, puxando pro lado do pipa Leva bem o seu mais pra lá assim, ó Aí você arreta pro lado do pipa e puxa Correndo Isso aí é murcha, só vai passar É, fica pro lado do pipa e puxa Deixa aí, fica aí moscando, fica moscando Deixa ele jogar em cima Aí você tem que arretar pro lado do pipa e puxar Que não é um louco, correndo Vai bem, vai bastante ali, vai Fica ali na reta do poste Não, fica daqui mesmo, pô O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Ele murcha, cara Não, mas tá bom, foi bom lá Repicaram a rabiola lá Opa Cadê? Repicaram a rabiola toda, amiguinha, ó Já caiu, já Deixa eu correr aqui, Roberto Eu tava correndo assim, ó Olha pro pipa, próxima vez Eu não sabia nem ser cortado ou não Eu falei, ó, vou dar uma paradinha pra olhar, né É, pô, foi o que eu falei Isso aí é murcha, caramba É, Gui, outra, é Vou lá ajudar, vou lá ajudar Aí, galera, mais um Terceiro Se tomar agora, não vai de grandão De 60 Você esticou a linha? Não ficou trinca nem nada, não, né Trava aqui a sacola Segundo, infelizmente, até ela ficou tudo preta Vamos ver se salvou o vídeo Segurar aqui, né Vamos dar B.O. Levar, galera, vamos levar Só um pedacinho Aqui foi bem feito Hello Deixa eu tirar uma foto Aí, galera, ó Peguei mais um Tá puxando rabiola pra caramba, hein 40 metros de rabiola, tá? Tá com 40 metros de rabiola? 70 metros de rabiola isso aí? Ah, tem não Será? O piloto tá querendo voar aqui ali também Agora eu vou ficar aqui É um relo de cara Um relo fica aqui Um relo fica lá Estica? 6.30 Estiquei, mas ali Quebramos e não fazemos nozinhos Linha igual pros dois, né? Linha igual pros dois Pra não ter choradeira É, um vento igual pros dois Só um pipa que muda Vou ali pra frente do posto O jefim tá na seca, né Querendo entrar Aí, agora aqui eu pego certinho, galera Você tá ligado que lá na cheia Pros caras tá desesperados Atrás do pipa, né? Não, não, tá Calma, filho Calma, meu nele Eu vou falar A hora que você pode ir Jefim, ô, Jefim Tá com medo Tá muito baixo, meu nele Não, tá com medo Tá muito baixo, meu nele Aí fica chato Mas é um pipa tão bonito Tá com medo, viu? Tá com medo do murcha Já tá lá embaixo, galera Vem, então, vai Basta chora dele, vem Vem, se você quiser, rapaz Vamos, chavinar Vai, olha Vou entregar a bola estirada Vai entregar ele Vai entregar Agora é corta logo o pipa, vai Vem, vem Vem, vem Vem, papaz Vem, vem Na cara não, pai Na cara não Vem, papai Na cara não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá muito baixo Oi Vai lá pra ele, homem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos Vem, hello Esse foi na xepa da xepa Os caras da xepa desesperados pra parar Parou lá Pegaram pela linha Pegaram pela linha Pegaram pela linha Fala aí, o que você tem a dizer ao Jefinho? Manda um recado pra ele aí quando ele assistir o vídeo que ele vai ver Vem, vem, vem pegar a linha Jefinho, sozinho você não ganha O Roberto vai te ajudar agora Talvez pelo menos nós empata o jogo Pra ficar mais competitivo isso aí Entendeu? Aqui, ó O Roberto Ele tentou pendurar meu rabiolão Meu rabioludo Depois falou que foi sem querer Olha lá, ó Virou jeneca, ó Não tem mais nem graça O barulhãozinho, ó Jefinho, olha ele aí, ó Eu achei que você ia dar mais longe Aí eu passei O Roberto, dá um close Se você tivesse endireitado, você cortava Mas você Você puxou pra cá Vai, quebra aí e enrola Depois você ia morrer de volta, hein É? Aí, galera Elegueu O murchão 40 metros de rabiola 50 metros de rabiola? Caramba, eu pensei que tinha uns 40, mano Tá grande, hein Manda a linha, manda a linha Pra não cortar o dedo Manda a linha Eita, rabiolão Xadeira, hein Cadê o pipo do seu pai? Cadê o jerequim? Cadê o jerequim no alto? Jereco, pô, jereco Seu pai é jereco Tem que falar pra ele fazer barulhão Do mesmo tamanho do pipa Não, mãe? Você tem que falar assim, ó Pai, você tem que fazer jereco Do mesmo tamanho dos meus pipas Se o seu murchão é de 80 Seu pai tem que vir com barulhão de 80 Tá doido Poxa, o que que tem? Não tem nem pra ir xilin Tem, hein? Já perguntou as paninas Pera aí, pera aí Não acabou a xilininha não O meu já acabou lá Já Do dele? Do Pelo pesou, hein Já chamou o porrelo Aí, jerefe, desse jeito aí mesmo Só arretar e ir pro lado pipi, tchau Não, tá amarrado, pô, lá Olha o pedacinho lá Estourou É, não? E agora, acabou? Acabou nada Tem mais? Aí, galera Jefinho Ergão Mais um aí, ó E o pai dele tá viva lá no alto Baixou, colocou a rabiola Do pipa dele Aqui, ó Do jefinho aí Você entendeu, né? Você tem que pegar mais no meio da linha dele Você tá pegando próximo do pipa Próximo do pipa A linha é muito esticada Esse pai não vai reclamar, não, pô Não vai estar cortando nos dedos Cortando no meio da linha Nos dedos é ali, ó Embarro Deixa acabar a chilena aqui Aí, acabou Você entendeu, né? Você tem que vir mais pra cá Vou acima da casa ali, ó Mas você tem que vir Sai de perto dele Você tem que ficar longe dele Mas agora só esperar seu pai Levantar o pipa agora Enrelo Você vai cortar a rabiola dele de novo Estou tentando recuperar a rabiola dele Ninguém falou Será que pega na rabiola dele aí? Não sei não Não, deixa pesar É, lô Puxa logo, rápido Puxa É, lô, pato Diz ele que quebrou É, lô, pato Olha lá, os caras fatiou lá Então, aí o outro fatiou Então, o Jefinho cortou a linha, pô Não, a linha deve estar aqui na frente Aqui, porque o Jefinho cortou a linha Cortou, na hora que você passou Se que você virou, cortou a linha Estourou a linha do mestre aqui Agora ele vai ver outro Agora vai o grandão, né? E só tem um pra cada um, né? Desse grandão? Não, desse aqui O Jefinho só tem aquele lá E você só tem esse aqui É, aquele lá ele fez Esse aqui só tem esse Não existe outro igual Não, mano, tô falando assim Cada um só tem um pipa Não veio quatro pipa pra cada um Não, cada um só tem um Você já perdeu três? Estourou dois, quebrou a linha Um, você tô morrendo Dois, quebrou a linha Dois, quebrou a linha Verdade, né? Deixa eu levar Segura aqui, chama só Dá o play aqui Partiu o último, rapaziada aí Vamos ver Oi, negra Oi, negra E aí, vai, esse aqui Esse aqui é bonito, galera Olha o gorrinho Saiu vazão da sacola, Roberto Ixi E agora? Agora vai embolar Vamos ver, vamos ver Não bolou nada Você não puxou, neguinho? Jefinho dando risada lá ainda, hein? Espera aí, deixa eu parar Esse é o... Esse é de 60, né, neguinho? Você falou? Não bolou a rabiola, não Esse ficou bonito, hein? Geométrico, sei lá Ficou bonito esse daí, hein? Rabiola, galera Ai! Pode soltar, não é o que você fala Pode soltar, eu solto Esse daqui eu vou lá pra frente, viu? Que eu vou lá na cheia Pra ver o que tá acontecendo lá Ô Pode abraçar Fica uma fitinha Eu vou na cheia pra mim ver, galera Como é que tá a cheia Pode, pode, pode Esse cara vai tirar a rela aqui em cima, galera E eu vou aqui na cheia pra ver Aqui em cima Aqui em cima, galera Hello Que rela, hein? E aí, galera Tô seguindo aqui, ó Mas pra parar aqui, ó Já passou dele, já Aí, Wes, foi mandado aí o neguinho, ó Já vou atravessar a ponte ali, eu já vou Eu ia filmar o do neguinho na cheia, mas não deu não Passou demais Eu sei, tô vendo lá do fundo Ali é o cantador de funk Ó, galera, ó Pensei que ia cair aqui Onde tá caindo, ó Lá no estádio lá vai cair É isso aí, galera Tamo junto Se você quer cair aqui na cheia Nem deu cheia É nóis, fui